Pessoal, hoje está um dia bem bacana para me explicar para vocês como que o lixo chega nos rios. Eu já falei algumas vezes aqui, mas às vezes tem algumas pessoas que ainda não entendem. Vamos lá. Faz uns 20 dias aqui que o tempo está muito bom, que não tem chuva, que a chuva cessou. O nível do rio está baixo e, consequentemente, a barreira tem pouco resíduo. Volta e meia vem uma embalagem ou outra. É bem pouco trabalho nos tempos, um dia que está tempo bom. Mas o que isso significa? Ao redor, as pessoas, eu estou falando aqui, mas serve para geral. Estão circulando, estão consumindo, estão descartando em lugares inapropriados. Por exemplo, na rua, no ponto de ônibus, na beira do rio, num terreno baldio. O que vai acontecer? Hoje é dia 23 de dezembro, certo? Sábado, perto do meio-dia. O tempo está formando chuva. Então, provavelmente, daqui a pouco, nas próximas horas, vai chover. Esse cenário aqui vai mudar. Porque lembra que eu falei que as pessoas estão circulando, descartando de uma forma irregular? Essa chuva, a correnteza da chuva nas ruas, vai arrastar para o bueiro, vai arrastar para o rio e vai lotar isso aqui de lixo. Então, por isso que, às vezes, eu mostro no vídeo, nossa, quanto resíduo vindo e tal. Mas não é, pessoal. É que a chuva está arrastando toda a sujeira que está nas ruas da cidade. Por isso que, nos dias de chuva, o trabalho aqui aumenta. Nesses últimos dias sem chuva aqui, foi bem tranquilo. Volta e meia faz uma limpeza aqui bem de boa. Mas, quando chove, é muito trabalho. Justamente por o que eu falei. Isso que eu falei aqui serve para todos os lugares. Não é um caso específico só daqui. A única vantagem aqui é que o Rio Atuba tem sorte de ter uma eco-barreira. E tem eu que estou fazendo a limpeza aqui. Então, eu espero que a galera tenha entendido. Quem não entendeu, eu coloco um comentário aí. Eu tento explicar um pouco melhor. Mas é assim que funciona.